O que é a origem desses recursos, presidente? Amanda, você é casada com uma pessoa que vota em mim. Eu não sei como é que é o teu convívio na tua casa com ele, mas eu não tenho nada a ver com isso. A minha vida particular não está em pauta aqui. A minha vida particular não está em pauta. A minha particular está em pauta por quê? Porque a minha particular está em pauta por você. O senhor é o presidente da República. Você não pode me acusar de uma... Amanda, respeitosamente, essa acusação... Então, pessoal, agora ninguém melhor que o nosso presidente Bolsonaro para apresentar a casa aí que eles falaram que vale milhões de reais. Quem assistiu esse vídeo aí sabe. Ele ofereceu ao vivo a casa para a Amanda comprar por um milhão de reais. A casa que vocês vão ver aí, nosso presidente Bolsonaro, vai mostrar a casa que eles falaram que valia milhões de reais. Se um deputado federal, que nem nosso presidente Bolsonaro, foi por 28 anos e agora quase 4 anos de presidente, para desespero de vocês, né? Porque vocês acham que não acordou ainda que nosso presidente Bolsonaro é o presidente do Brasil, né? Mas nada melhor do que ele para mostrar a casa aí para vocês, para tirar a narrativa de vocês, esquerdista. Porque vocês estão procurando pelo novo. Simples assim. E nós aqui do canal Brasil Simples, todos os canais de direita, estamos aqui para mostrar a verdade. Coisa que a imprensa não faz. Então, assista o vídeo aí que o nosso presidente Bolsonaro vai mostrar a casa aí que eles falam que vale milhões de reais. Vocês estão vendo aí, né, pessoal? Olha a casa aí. Essa casa vale milhões de reais. Segundo a Folha de São Paulo, eu tenho uma mansão. Ok? Vamos conhecer a minha mansão. Vamos lá. Nossa! Aí era um bairro de riquíssimo, mas só mora por games aí. Se estupendo aí, pessoal. Aproveitando a oportunidade. Quem é o Denilson aqui? É um velho amigo. Conheço aqui, ó, mais de 10 anos. Ele me ajuda, não está empregado comigo, até porque tem um problema de saúde, lamentavelmente. É? Tem vasculite. Recebe o auxílio doente, então não pode estar empregado comigo. Então, meu Deus, eu tenho que ver aqui que dá ação para o cachorro, e... dá água para o cachorro, porque eu não trabalho, eu não venho mais aqui, desde quando eu fui acusado de praticar crime ambiental, que o processo foi equivado, inclusive, né, eu não venho mais aqui. Mas vamos lá. Parte da mansão, olha aqui, ó. A minha sala... Então, pessoal, compartilha esse vídeo bastante aí, para as pessoas conhecerem a verdade. Eu me sinto no paraíso estando aqui. Mostra, mostra, mostra aqui, ó, a sala aqui, por favor. Está aqui. Elevador de... Mais do que me sentir no paraíso aqui, é a amizade que eu tenho com o povo pobre dessa região. Aqui não tem nenhum vereador, nenhum deputado, nenhum empresário, tá? Não tem ninguém morando aqui com poder aquisitivo. Por parte, ninguém. Eu sou aqui, eu sou a pessoa, talvez, aqui, que tem o melhor rendimento aqui. Essa é a minha vida. Então, o terreno tem 10,5 de lado, né, uns 45, 50 de fundo. E essa é a minha mansão. Vem, vem pra cá. E por coesidência, estou indo para São Paulo, vou passar em São José dos Campos. Logo mais amanhã, devo estar no programa de televisão Viva Lões de São Paulo. Parei aqui, até para dar uma olhada aqui. Eu venho aqui uma vez por ano, tá? E bater um papo com o Denilson, comprar ração para o cachorro. E ele colabora comigo. E assim como outros vizinhos colaboram também. Então, tá aqui a casa dele. E por coesidência, o que aconteceu? Tinha um casal de repórteres da Folha de São Paulo. O que eles vieram fazer aqui? Vê a minha mansão. Uma maravilha que tá aqui. Ok? Tá na cara que não vão publicar nenhuma foto amanhã no jornal. Mas eu vou antecipar. Dois próximos blocos, né? Eu vou colocando a uma hora e pouco. Quem quiser ouvir toda a entrevista, fique à vontade. Que zero a todo custo. Fazer com que uma senhora, que há 12, 13 ou 14, tá empregada comigo. Tem no básico lá, R$ 1.300,00, salário dela. Vincular, como se tivesse, fosse minha caseira. Meu Deus do céu, aqui não tem caseira aqui. Nem caseira tem aqui. O que ela de vez em quando faz, é atender gente aqui, e prestar um serviço humilde. porque eu saí da região, basicamente saí da região, ok? Um vídeo de assessoria pra mim, como muita gente presta, que mora em Resende, em outros municípios, no Sistema Federal, etc. Então, acompanha a Folha de São Paulo, com antecedência, e vamos ver o que eles vão publicar amanhã. Ok? Vamos lá? Folha de São Paulo, eu já sei que, do caráter de vocês, eu tô imaginando a matéria que vai agora amanhã. Mas, como tá tudo gravado, né, filmado, você aqui tira a sua conclusão. Um abraço aí.